A compreensão, a caridade, o cantão. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O fim e o fim. Um trabalho baseado em fé e caridade. As orações tomam conta do ambiente. Não me deixe cair em tentação. E são muitas vozes. Durante dois dias, centenas de pessoas com diferentes motivações depositaram sua confiança nas mãos de Mauro Vieira, em sua primeira vinda a Porto Alegre. Nascido em Rosário do Sul, o servente de pedreiro de 33 anos diz receber o espírito de Adolf Fritz, um médico polonês criado na Alemanha, que teria morrido durante a Primeira Guerra Mundial. Aqui no Brasil, outros médiuns já afirmaram receber o espírito. O mais famoso deles foi Zé Arigó. As imagens dos atendimentos realizados por ele, no século passado, foram registradas no filme Zé Arigó, o cirurgião da faca enferrujada, de Jorge Rizzini. O trabalho do médium Mauro Vieira, hoje, diferente de Arigó, usa instrumentos cirúrgicos, bisturis, agulhas e seringas. Mas a técnica dos dois médiuns é muito semelhante. Mesmo arrastando multidões no país, as chamadas cirurgias espirituais não são reconhecidas pela Associação Espírita Brasileira. Os voluntários auxiliam o Dr. Fritz durante todos os procedimentos, seja fazendo orações, segurando os instrumentos ou colocando curativos nas pessoas que já foram operadas. Mauro se apresenta como instrumento para o espírito do Dr. Fritz. Do início ao fim dos atendimentos, o médium afirma estar inconsciente e quem fica no comando de suas ações é o espírito do doutor. O atendimento é organizado em filas de acordo com o problema de saúde. O jornalista Newton Azambuja convive desde o nascimento com a angliopia. Ele já fez cirurgias convencionais que não tiveram resultados e tem a esperança de voltar a enxergar. Então, vamos lá. Os casos mais graves são atendidos em um local separado, como foi o do seu Erno, que luta há dois anos contra um tumor no cérebro. Não é milagre. É simplesmente ciência espiritual. Ainda pouco compreendia. Não é milagre. Não é milagre. É menos milagre. Não é milagre. Durante os dois dias que esteve em Porto Alegre, Dr. Fritz, através do médium Mauro, atendeu centenas de pessoas. E todos os procedimentos foram gratuitos. A contribuição é voluntária. Obrigado. Abre Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso peito, Jesus. Após 15 dias da cirurgia espiritual realizada pelo Dr. Fritz, o Sr. Erno continua realizando suas atividades do dia a dia. Sinceramente, a gente fica sempre, e todas as pessoas me perguntam, né? E aí, como é que foi? Melhorou? Está se sentindo melhor? Numa questão de sensação, estou melhor, estou mais forte, estou acreditando até mais do que antes, né? Mas é um processo lento. Visitamos também o jornalista Nilton Zambuja, que como você viu, passou pelas mãos do Dr. Fritz para uma cirurgia no olho direito. Não tive, emergencialmente e imediatamente, a melhora que todo mundo espera ter, mas eu já sabia que essa situação, ela é gradativa, é paulatina. Quem esperou tanto tempo recuperar a visão no olho direito, como é o meu caso, em função do grave problema que eu tive na minha infância, não me custe esperar mais três meses, quatro meses, cinco meses, até um ano ou até mais, para pelo menos recuperar, digamos, 50% no olho direito. Mais tempo, menos tempo, o Dr. Fritz vai me curar. Legenda Adriana Zanotto